Bom, sejam bem-vindos aí, esse vai ser o primeiro jogo dessa terceira rodada da Copa do mundo, discord, a gente tem o Mario jogando de caranguejo, contra o australiano aqui jogando de leal, primeiro olhando aqui o deck do adversário do Mario, ele tá jogando de secret of air, splash crane, line up aqui de arte da guerra, comprar pelas três cartinhas, ótimo prevenção de água, meditations do fogo, frost beating, tenta o controle de anexos, isso vai ser bom né, contra o Mario que tá de Krabber, manicure de garden pra ganhar fate, shameful display, e tentar honrar os personagens dele que tem bastante glória. Fortaleza do Qualyset, né, favorece o ataque com um sword. É, só tem quatro holdings aqui né, três imperial story houses pra comprar carta, palácio pra tentar garantir o favor. A gente tem três e coma prodigy, tá, tem os aprendizes aqui né, tentar comprar aquela carta extra, armamento de artesano, é, gifted tactician, a gente tá vendo uma build aqui, parecida com a do, do Leandro né. Talvez com um switch aqui pra, on the run. Ah, tem, dois true striking juntos né, um bom duelo aqui do, do Lion né, ganhar os conflitos. nove personagens da mão aqui, o Anakazu, dois Masters of the Spear, três Vengeance of the Keeper e três reservistas. Nos eventos a gente tem aqui, dois Soul Boundry Approachs, três Novel Sacrifice, um Fallen Battle, dois Sandhorns aqui com Strange Numbers, três Charges, Play of the Lion, Red for Battle, mais Control Liquid Attachment, um Hand to Hand. forte aim, corte aim e corte games pra tentar ativar os Novel Sacrifice. Banzai Elige uma Fallen. Já o deck do Mario né, tem o deck aqui, acho que igual ao deck que o Anil e o Muzi usaram em Seattle né. Along the Reel of the Gold em casa, Forge é pra puxar os Tetsubush, Defend the War, Garden pra pegar Fate, Shameful Display pra ajudar a Jor. deck cheio de Attachers né, Katana, Cloud Mind, Reprieves, Spyglass, Talisman, Spyglass que agora entrou na lista de Restritas né, a partir do dia oito. Point Commander e Tetsubo. Os Personais de Mão aqui né, Play Finder, Esperamos aqui mexer. A gente tem uns eventos aqui, Banzai, um Censuri, três Quart Games, três Defender Owners, três Rebuilds, três Fight Owners e dois A Montanha Não Cai. A gente tá esperando aqui o jogo iniciar né. Bom, o Mateshap em princípio parece ser favorável pro Mario né. Nolita de Crabbe. E o Lion ultimamente não é o clã mais poderoso né, em Hokugan. Mas não dá pra subestimar né, o adversário nunca. Vamos torcer pro Mario fazer uma boa partida e o Brasil começar a série com uma vitória. A gente só tá esperando aqui o adversário do Mario conectando. O jogo iniciar. Eu não posso contar aqui o governo. O jogo Abbato. Aqui averti certainly não... wissen alguns blockedham e mas não vem pra sair com a vitória. O ano mesmo. E essa assistiu já terminando aqui. Averei a V 이상. Emầu ali nós agora temos quase 15. Started lá com dor aqui e DNA. e vai lá eventualmente foda e nós faz koacham. E aí Enquanto o jogo não começa, vou falar um pouquinho mais desse evento, da Copa do Mundo e do Discord. Essa é a terceira rodada, vão ser cinco rounds suíços. Na primeira rodada o Brasil enfrentou a Itália. A gente fez 6x1, se não me engano, neles. Na segunda rodada a gente enfrentou o time americano. O Brasil acabou perdendo a série, né? 4x3. Uma série muito bem disputada. E agora na terceira rodada a gente está enfrentando a Austrália, que está 1x1 também. Tentando voltar aí para o saldo positivo. Está 2x1. Conseguir depois mais uma vitória para se garantir no cut. Todos os times que fizerem 3x2 vão avançar para o cut, né? Mas os times com um recorde melhor vão ganhar, podem ganhar um buy. Então seria muito bom se a equipe brasileira conseguisse fazer um recorde de 4x1 e tentar briscar um buy já no cut. Os integrantes da equipe brasileira são o Mário, jogador aqui do Rio de Janeiro, que joga de Crab. Também do Rio a gente tem o Leandro, o campeão do Bratê, jogando de Leão. Outro representante carioca da equipe é o Daniel Dertoni, que joga de Dragon. Recentemente ele ficou no top 8 do Grêmio Cotei de Seattle. E a gente tem o Pedro. Pedro Brandão, de Minas Gerais, jogador de Unicórnio. Nesse último final de semana ele ficou em terceiro, né? Aqui no Weekender. Torneio de 3 dias, né? 3 torneios em 3 dias. Foi vice-campeão do último campeonato online. Perdeu a final para o Thiago Fonseca, que é o representante do Scorpion aqui na equipe, né? Dia de São Paulo. E ele que acabou ganhando o Weekender também, nesse final de semana. De Garça a gente tem o Zorzo. Também já foi campeão do nosso online. Representando a Fênix, a gente tem o Vitor Coel. Por enquanto, ganhou todas as partidas dele aqui na Copa do Mundo. Já fez... Top Fênix... 1 e 2 dos campeonatos online. 1 e 2 dos campeonatos online. E o nosso... Reserva, né? É o Aqua. Chegou a jogar a edição do passado, né? Da Copa do Mundo. E esse ano tá aí de... Substituto. Caso alguém precise. O Aqua também já ganhou o campeonato online, né? O Puntel é um ótimo jogo a dois. O Brasil tá muito bem representado. E esse time, com certeza, vai longe. 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 E esse time, vai longe. Estou demorando um pouquinho aqui para começar, continuamos no aguarda do australiano. O pessoal que está assistindo está ouvindo bem, o som está legal? Da última vez eu dei um olho aqui e não tinha configurado direito a saída de áudio. E aí 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 Tá ouvindo agora, cara? Eu não tô falando nada Eu não tô falando nada Eu já tô escutando Eu já tô escutando nada 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 O som tá saindo legal aí Todo mundo tá escutando direitinho Ah, beleza A gente já tá aqui Quando eu tô escutando nada Quando eu viro em WA Deixa eu olhar aqui as regras Tô abrindo aqui, eu já tô escutando nada Eu já tô escutando nada É, 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 eu já tô escutando nada Se atrasar 15 minutos ou mais Ele toma uma derrota aqui, ele toma uma derrota aqui, o WA É, eu já tô escutando nada É o item 4 aqui, o item 4 aqui É o item 4 aqui, das regras É o mesmo tempo que eles dão se alguém tomar um desconecto durante a partida 15 minutos de tolerância Então, teoricamente O Mario tá ganhando de WA aqui Tem que ver só direitinho É, com ele, né Como que ele marcou com o cara Não sei, de repente pode ter tido algum Algum mal entendido aí no horário Ah, parece que o maluco se comunicou aqui com o Mario agora Vai ter jogo então Quando eu for upar então o vídeo pro YouTube É, vou deixar um aviso lá De que O pessoal pode Pular os 30 primeiros minutos Que não tem nada É, vou deixar um aviso lá Não, sem WA por enquanto O oponente acabou de conectar Ele já tinha entrado em contato com o Mario E vai ter jogo, vai ter jogo O cara se embananou lá com os fuzorais O cara se embananou lá com os fuzorais O cara se embananou lá com os fuzorais Opa, e finalmente o jogo começou Opa, e finalmente o jogo começou O cara se embananou lá com os fuzorais O cara se embananou lá com os fuzorais O Spiral ainda tá escolhendo aí Não, escolheu agora pra vim Então, passaram pros Mulligan O australiano me ligou duas cartas da dinastia O Mario ainda tá pensando aqui Tem umas seis pessoas aqui na sala Cinco delas do time brasileiro Se fosse o Leandro aí seria muito complicado Pra nossa sorte, não Mas o deck do cara é um pouco parecido com o do Leandro Tem uns personagens lá que Dá um cara de um on a run O australiano manteve todas as cartas dele de conflito O Mario me ligou uma da dinastia Tô esperando o Mulligan de conflito aqui Do Mario Vamos lá, eles revelaram aqui as províncias Os personagens, né, perdão O australiano é o primeiro jogador Começou abrindo com a Icoma Prod Ah, provavelmente vai botar um Fade nela Não, sem Fade Estranho o Mario aqui Muito provavelmente Vai colocar o Switch E deve colocar o Caiu o Envoy também E deve colocar o T-R-C-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S O Spyro colocou a Pride Brawler com 2 Fates, Mario fez a duplicata ali do Switch e o Australiano passou primeiro pegando o Fate Extra, vamos ver se o Mario vai ficar com 2 Fates, se ele vai resolver colocar o Envoy também. O Spyro colocou o Envoy também. Aí o Mario decidiu passar então, manteve os dois Fates. Os dois bidaram 5 aqui né. B de normal no começo do jogo. Estranho né, vi um Leandre dando 5, mas nem todo mundo é o Leandre aqui. E aí 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 E vamos lá. A gente tem aqui o primeiro conflito. O Spyro aqui foi com a Pride Brawler né. Mario defendeu. Mario defendeu né, o conflito foi na Forja. E já pegou o Tetsubô e já deu uma Tetsubada na Pride Brawler e vai embora no final do turno. E aí 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 Olha aí. Os bério dando um charge no Artesão. Jogada E um pouco intrigante aqui. Continua perdendo o conflito Será que ele tem na mão aqui pra jogar Esse charge Se ele der um charge ele deve ter alguma coisa na mão Se não faz muito sentido Hoje pode só usar a fortaleza Já conseguiria mais dois ali E forçaria o Mario a tentar fazer alguma coisa pra voltar a vencer o conflito A gente vê o uso do primeiro Soul Beyond Reproach Pelo australiano Vamos ver se o Mario vai tentar cancelar com o Defender Honor Não, não cancelou Colocou uma Katana No Switch Mario ganhando Mas a gente ainda tem Stronghold do Lion ali pra ser ativado Olha lá o australiano Tentando forçar a quebra Colocando o True Strike Kenjutsu Na Pride Browler Tentar fazer um duelo pra virar o Switch O Mario tá só esperando Minha Mario passou O australiano e o australiano tá lá Fez o duelo aí do True Strike Kenjutsu Nesse duelo A gente considera só o valor base dos personagens Então A gente tem aqui 3x3 Olha aí Os dois bidaram 5 Então Feijoada Nada acontece Estraliano gastando Um monte de recursos aí E Sem efeito por enquanto O Spyro só tem dois anexos no deck São justamente duas cópias do True Strike Kenjutsu Então Uma já vai embora aí Com a Pride Browler E só vai ter mais uma Finalmente ele usou a Fortaleza 9 a 8 Então agora o Mario precisa fazer Algo a mais Pra poder defender esse ataque O Mario parece que tá tendo alguns Probleminhas aqui com a conexão Como o segundo Desconecte aqui pelo que parece Espero que não seja nada sério Porque A nossa Última partida transmitida aqui no canal O Pedro O Médio Nico Teve um problema com a conexão dele E Acabou perdendo o jogo Não teve tempo pra Completar Acabou o relógio A gente Perdeu Bom O Mario voltou aqui Jogou Talismã No Switch Disparou o passe E agora a gente vai ver o Mario aqui Abrindo Provavelmente A Shameful Display Isso mesmo Shameful Display E ele vai usar Pra ganhar o conflito Ainda não precisa usar a casinha Só ativando a Shameful Ele já Já ganha É Tá uma Paradinha meio chata aqui Essa questão da conexão É O Mario tem um fate ainda Eu acredito Bastante Que ele tenha um fight on Na mão Então Provavelmente Ele vai passar o conflito dele Quando o Spyro Vem atacar político Ele usa o fight on Grande problema O problema aqui É esse Desconecte do Mario Porque isso vai Gastando tempo E o Mario vai jogando Cadenciado Ele Pensa bastante Na hora de fazer a jogada Então Cada Segundo Pra ele aqui É importante Vamos lá então Mario aí Usando Shameful Tirando a honra da Pride Brawler E deixando um switch Na mesa Honrada Vai ser A torre dele Para o jogo Já está com 3 anexos É isso aí O Mario ganhou O primeiro conflito Os dois Provavelmente Vão passar Agora Hum Ok Não gostei muito Dessa jogada Não Which Wayfinder O Mario já viu Ali A Shameful Na província 1 Vai fazer um ataque Militar De água Foi Na Shameful Ah não A ordem é o contrário É o Mario De guarda Então É O Spyro Então vai ganhar Dois Fates Um do Seeker E um Da ação Da província Vamos ver Vamos ver se O Spyro Vai defender É verdade A gente tem um Keeper ali O Spyro Não defendeu Mas ele tem 9 personagens De conflito No deck E tem Fate Ali 3 Agora Pode baixar Algum deles Para defender Esse conflito Olha aí Ele aceitou O Switch Vai ficar Em pé E o Mario Vai ganhar O Keeper Por enquanto Ótimo Começo de jogo Para o Mario Desconsiderando Os programas Para a conexão Agora Tá na mão Do australiano Que escolher Se ele Tenta partir Para o ataque Ou se ele É Porque Eu acho que Ele tem que atacar Porque O Switch Tem Covert Então Não adianta Muito ele Salvar o boneco Para a defesa Tentar Forçar O Mario Usar o Switch Para defender Para que ele Não tome A quebra Na volta Vamos ver Que anel Que o australiano Vai escolher Então Escolheria Terra Né Porque o Void E Ar Não tem Muita serventia Agora Para o Mario Não O australiano Passou o conflito Será que ele Esqueceu O cover O Mario Não quer nem Saber Vai atacar Com tudo Ali Por enquanto Os jogadores Do australiano Estão meio Bezarras Meio estranhas Não Entendi direito Ainda Exatamente O que ele Está tentando Fazer Vamos lá Então Mario Fazendo O anel Da terra Ótimo Anel Vai Quebrar Uma Provincia Comprar Uma Carta E descartar Uma Do oponente Além De fazer Ele perder Um de honra É O australiano Não defende Provavelmente não vai baixar ninguém na mão Vai só aceitar A quebra É Já passou E olha aí A segunda cópia Do TrueStrike Kenjutsu Então Não tem mais nenhum anexo Para o Mario Roubar ali Do Do australiano Carada Simplesmente vai ficar Inútil Nesse Estante de partida Começo muito bom aqui Para o Mario Já quebrou uma província Já tem uma torre Considerável Aqui Com o Tetsuboa Não vai deixar Ninguém No campo Do outro lado O australiano Já está Contra a parede Aqui O Mario Abriu O Vanguard Warrior Que vai dar Vai dar mais um turno Para o nosso Switch Já foi o primeiro personagem Que ele baixou Pode colocar Um Border Rider Ou só passar E acumular Fate Para jogar Na próxima rodada O australiano Ele tem 10 Fates Vamos ver Quem vai baixar Por enquanto Ele está com A mais de honra Do que o Mario Então Ele pode Trigar ali A habilidade Das historiadores Enquanto Se tiver Mais honra Pode jogar O Spirit Caller Já tem A Matsuko E A Pride Browser No Descartes Opções Boas Ele fez ali A jogada segura Baixou O Spirit Caller E o Mario Foi lá Certinho Passou Acumulando Fate Para a próxima rodada O australiano Talvez Baixe uma Spirit Caller De repente Se ele tiver Um Charge Na mão Pode usar Para botar O Tutori No Conflito Político Ficou Com Um Fate Aguardando Para o possível Charge Colocou Historiador Ali A questão Agora É os Beards Isso É Importante É Olha Aí O Mario Bidou 3 E o Australiano Bidou 5 Isso Quer dizer Então Que a nossa Amiga Historiadora Aqui Simplesmente Virou um Dash Barra 1 Que custou 2 Fates Ele quis O australiano Deve ter dado um Tentado um Dig Para o Charge Tentar o Tutori E Talvez tenha dado certo Ou não Mas Historiadora Ficou Inutilizada Importante Agora Esse Wayfinder Aqui O Mario Achou A província Que ele Não pode Atacar Que é o Frostbitten Crossing Que é Uma das maneiras Aqui Do Australiano Lidar com Os attachments E tem Essa província De ar E dois Hand to hand Mas jogando Bem Aqui Os wayfinders Acham as províncias De certo Sem Preconflito Aqui Para o Spiral O Mario Não vai fazer Mais nada Bom Só um minutinho Aqui Galera Acertar As configurações Aqui Tá me ouvindo Aí Victor Oi Tudo bom Como que você tá Tranquilo Aqui Acho que Agora está Online Para todo mundo Escutar Na transmissão Também Só confirmar Com o pessoal Espero que sim Olá galera Tudo bom Estou entrando aqui No De surpresa Na Na partida Estava Estava acompanhando Aqui Por enquanto Beleza Interessante O fato De O jogador Do dragão Estar com a Frostbitten Crossing Aqui É Agora que eu voltei Para a partida É o Mario Atacou Frostbitten Mas Sem o Switch Graças a Deus Fez um ataque Desculpa Não é um jogador Do dragão É um jogador Do leão Ele tem a província Frostbitten Crossing Eu achei Interessante É um jeito De lidar Com Os anexos Absolutamente Não é muito Confiável Porque ele é Seeker Então ele não tem Nada como um Talisman Para jogar o Pessoal Lá Mas Às vezes Pode dar Serra O que é Bom Eu já Usei Frostbitten Crossing Quando eu estava Jogando De Fênix O que você Pode fazer É se você Tem um personagem Com Noblarmente Você pode Usar aquilo Para retirar Noblarmente Do seu próprio Personagem Sim Sim Isso é muito Bom Eu usei Isso Algumas Vezes Jogando Com Um deck Lá De Duel Ukraine E Ajudava Bastante Deixa eu Dar um Olhando Aqui É Aqui o Conflito Acabou Mario Quebrou A província Ótimo Ataque Aqui Já vai Tirar Um Fate De quem Que ele Vai Tirar Olha Aí Descartou Um Spirit Collar Tirou Fate Da Historiadora E Como Reação Aí O Australiano Baixou Os Dois Bonequinhos Da Mónia Dois Wolf Keepers Ele Vai Fazer Um Ataque Militar Pesado Aqui Na Volta Agora Interessante Tinha Pouco Antes Usava Um Pouco Wolf Keeper O Personagem Do Geralmente Sagrado Mas Aí Ele Deu Uma Restrugida Recentemente Sim Sim Talvez Com o pack Do Lion Com esse Tema De Perder O Conflito E Ganhar Curvar Os Outros Ele Veja Mais Jogo Ainda Volte Com Força É Justo O O Crucial É Agora Ele Definitivamente Não Vai O 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 Ao Ele Ataque Sem Se Preocupar Com Ter Subor J� would Sim Sim Mas Ele Tá Vindo Aqui De Político Pelo Que Parece A Historiadora Ataque Pouco Estranho Deixa Ele foi com a historiadora sozinha na Forja, né? Ele nem consegue honrar ela, na verdade, isso é interessante. De repente ele foi só pegar o Fate ali do Anel do Ar. Tem isso, o Anel do Ar ele tá muito pouco... ele tem muito pouco impacto nesse jogo daqui agora. Quero dizer, pelo menos por enquanto, não estamos enxergando nenhum Watch Commander ainda. A lista restrita não tomou efeito ainda para o torneio. Eu não sei se... Eu não sei se vão colocar... se vão parar o torneio e vão falar assim, refaçam seus baralhos por causa da nova adição da lista restrita, o organizador não chegou a comentar ainda. É, Anel, ele tá esperando o feedback do pessoal do Jigoku pra ver quando que eles vão implementar esse pack 1 do ciclo. Aí deve ser uma paradinha só pra submissão dos decks. O Mario fez uma ótima jogada aqui, atacou a Clown Demand na Itsuki Spirit Caller. Ah, isso foi ótimo. Então eu não preciso nem de Tetsubuo agora. Uhum. Bom, ele vai... se ele quiser... Ele tá defendendo aqui com... Um Shugenjinho dele, né? Dois a um. Tá esperando aí que o australiano vai fazer. Crucialmente, ela tem dança político-base por causa do laboratório Kuhn. Aqui, então ele nem precisa utilizar a fortaleza dele na defesa. Sim, sim. Pelo que eu vejo aqui, a única coisa que o australiano pode fazer é baixar alguém da mão. Mas acho meio improvável. Acho que não vale a pena. Ou então jogar um corte games ali pra honrar a historiadora, né? É possível considerando que ele tá atacando com ela, sendo que ela... Sendo que ele não tem... Ele tem menos honra do que o adversário aí. É, mas ele passou e desistiu já. Tá. Não compensa mesmo. Agora vamos ver quais que são as províncias do Pascoli. Jardim Picado, Defenda Muralha, Forja, Xenfo e no Rio de Ouro. Isso, o Rio de Ouro deve ficar na casa, né? Uhum. Estou só pensando... Agora... Se você é o jogador do Leon, você atacaria aqui? Hum... Difícil, né? Acho que sim, porque ele já tá muito atrás. Não tem muito como ele defender aqui. Aqui só, o Switch, ele tem... Ele tem um total de 12 perícia militar. Ele tá com o Talismã e ele consegue muito facilmente trazer o conflito pra Defenda Muralha. Aqui. É, mas se o Mario atacar agora... Político ali dando Covid... Pera, desculpa, é o... Polícia. Agora é o ataque do Mario. Ah, certo. Acho que o Mario pode simplesmente fazer água aqui. Político ali, né? Político ali, ele não jogou nenhum Fight On até agora. Político ali, ele não jogou nenhum Fight On até agora. Hum... Água importa tanto assim? Ele pode virar um carinha ali, né? Um militar e puxa mais um... Ah, tem outro Keeper. Tem outro Keeper. E pode levantar um boneco dele também. É uma boa sim. Aham. Ele vai bater, provavelmente é na arte da guerra e aí está. Com tanta... Quando vocês estão com oito cartas na mão cada um, chega a importar muito pouco... Não. É bom, é útil a arte da guerra, mas... Não é tão ruim assim o adversário ir de oito cartas para onze. Do que, por exemplo, uma situação em que os dois jogadores estão de beat 1, como o Leandro gosta de fazer. E você tem duas cartas na mão e o adversário tem uma e ele comprou três cartas e está com quatro. É um bom momento para bater no arte da guerra agora. Sim, sim. Ainda mais porque a província que sobrou é shameful. Isso, isso. É, não faz sentido dar três cartas para ele do que perder a honra ali no suíte. O australiano continua sem defender. É, naturalmente. Ele vai comprar as cartas dele de oito para sete de honra, não faz muita diferença. Uhum. Mas é um... Sem defesa corajoso. Se bem que... Com... Sete... A Kitsu está levando... Coverage. Os dois personagens tem apenas um de base... Não, não... Não ia mudar nada. É... Ele ia ficar sem personagem para atacar. Uhum. Bom, ele pode atacar com a Kitsu. É, só que... Inclusive... Se o Mario tiver um Fight On, ele vai tomar um Tetsugo ali e acaba o jogo. Ah, absolutamente. Ah, não. Absolutamente. A questão é... Ele... A Kitsu em um conflito militar para ele poder dar hand to hand e descartar. Sim, sim. A questão é... Se o Mario tiver um Fight On, ele traz o Shuichi para o conflito. Ele... Tira todo o destino da invocadora Kitsu. E mesmo se ela curvar e trouxe... Quem que ele... Quem que ela pode trazer? A melhor personagem que ela pode trazer é a Natsutsuko. É. Brawler, mas mesmo assim... Não vai fazer nada, essencialmente. É. Com essas Karts que ele comprou aqui... Acho que a melhor chance dele... Seria... Com a primeira ação ali... Dar um... Charge. De repente se o... Mario não der um Fight On logo de cara. Charge no Torturi. É, mas você absolutamente dá um Fight On logo de cara se você é o Mario. Se você quer ligar ou defenda sua honra. É, o Mario deu ali um... Anel da água num dos Vengefuls e tomou um Ride For Battle. Bom, o Spyro tá vindo aí com... Os dois Vengefuls... Uhum. Na Ford, né? Que é a Fazenda agora que subiu. Então, sem Hand to Venge ele provavelmente. Já que ele não botou a Spirit Caller. Ou então ele... Ou então ele tá tentando encontrar outra oportunidade pra... A Spirit Caller... Sem que o Shuichi tenha... Que seja disponível pra dar uma Tetsubou... Na cara dela. É, pode ser também. O Mario tá defendendo aí com... O Mongezinho dele, né? O Keeper. Mongezinho... O Mongezinho já tá... Manecendo três de perícia militar. Tá muito. É, dois na verdade. Um é o favor, né? Uhum. Você viu essa mudança aí no Jigoku, Vitor? Absolutamente. Adorei. Pô, muito bom isso. Tava precisando muito, especialmente... Quando... Na minha partida contra... Contra Leão, semana passada... Não sei se você assistiu, mas tinha um momento que... Eu tava com o Tadaka na mesa. O adversário tinha uma... E ele tava aumentando a perícia militar dela, e eu tava tentando... Manter o meu Tadaka acima da perícia dela. Mas aí eu tinha... Eu tinha que ficar calculando o tempo todo, porque a gente não tá... Não tava... Fornecendo a perícia militar e política de cada personagem. Ah, e quando tem personagem igual também... É horrível saber qual que é. O cara fez o efeito ou não. Tem que ficar perguntando. Tem isso também. Aham. E... Foi uma das melhores mudanças que eu já vi no Jigoku. Uhum. Agora... O Mario, ele tá trazendo conteúdo pra Shenful logo de cara. Ele vai acabar pressionando ali um pouco mais a honra do Spyro. Desonrando um dos Vendifus ali. E vai... Tomar a frente do conflito ali. É. Mas... Mas se ele não tivesse feito isso... Ah, se bem que... Dois a dois... Não. Ele... Ele tá fazendo isso... Indica pro adversário que ele não tem necessariamente o... Né? Que ele não tem o... Defenda a sua honra. Porque como o Spyro, ele teve uma oportunidade pra jogar carga... Ele poderia ter muito bem jogado uma carga. Ah, sim, sim. O... Ele... O Mario precisou fazer duas ações. Uma pra trazer o talismã pra Shenful. E outra pra... Honrar realmente o Keeper, no caso. Sim. É, e como o Spyro passou, né? Então, porque ele não tinha o charge. Tá dando um banzai agora aí. Uhum. É, ele já... Se ele tinha algum intuito de... Tentar ganhar por honra, acho que já... Já saiu da cabeça dele. Agora tá quebrando... Hum... Agora veio o fight. Lá... Absolutamente. Uma pena, ele não tem... Spyglass ainda. É... Spyglass é uma carta importantíssima pra ending do... Do... Caranguejo. Principalmente... Spyglass acabou levando... Acabou entrando na lista restrita. Eu... Eu tava conversando ainda com alguns amigos... Hoje de manhã, eles estavam perguntando... Por que colocaram Spyglass? Por que não colocaram Watch Commander? E eu... Comentei assim... A... 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 O... Designer do jogo... O Tyler? Sim. Ele... Ele que tá encarregado dessas decisões... Ele não queria... Ele não... O massacrante entre o Watch Commander e o Spyglass, entre os dois, não era o fato que o Watch Commander, ele tirava uma honra sua toda vez que você jogava uma carta. O massacrante era que o Crabbe, ele ficava comprando carta o tempo todo com o Spyglass. Ele queria manter o Watch Commander como uma carta fundamental do baralho do Caranguejo, mas ele queria tirar a compra de carta. Se o Caranguejo for forçado a jogar no bid 1, tanto o Caranguejo quanto o adversário vão realmente comprar uma carta por bid. Sim, sim. O Spyglass era muito forte. Você bidava 1 e comprava 7 cartas no turno, quando seu oponente está comprando 1. Aí fica realmente impossível de lidar. E o jogo está se encaminhando para o final, né? Ah não, absolutamente. O Watch Commander precisa de algum milagre a essa altura do campeonato. Ah, acho que ele precisa de mais do que um milagre. Bom, ele pode absolutamente usar a Spirit Caller, defendendo o militar. Ah, mas o Switch, ele vai botar Covert nela. O motivo para o Switch botar Covert na Spirit Caller é que normalmente é o percentual de que você não coloca Covert, no caso. Mas porque o Hand to Hand, a carta do Leão, precisa necessariamente usar um personagem dentro do conflito, o que o Leão gosta de fazer é trazer a Spirit Caller para o conflito militar, então curvar ela e trazer um personagem como o Toturi para o conflito. Aí, nesse caso, você não se importa, você usa o Switch para dar Covert nela mesmo. É, mas aqui ele já baixou o Toturi na mão. Até porque o Spirit Caller está com o Blondermind ali. A gente já tem outro Spirit Caller no discard. O Mario botou ali a outra engine de Draw. Então, agora que o Spire Caller colocou o Toturi... Ah, agora sim, eu colocaria infiltrado no Toturi, na verdade. Porque ele tem... Citar total agora. E aqui você não pode trazer o Toturi ali, né? O Mario baixou todo mundo ali. Ah não, sem dúvida. É Libris. Ainda ficou com 4 de Fate ali sobrando. Os dois bidaram 5 aqui, né? Não tem sentido não bidar 5. Vamos ver o que o australiano vai fazer. Se ele vai ficar ali... É... Ele tem que esperar, né? Ele tem que esperar. Ah não, você não consegue... Você não pode fazer um ataque que nem morre. O problema é que se ele não fizer também, ele toma Covert no Toturi e aí ele não faz nada, né? É, mas se você faz um ataque com o Toturi, então ele dá Covert na Spirit Caller e aí você não tem nenhum personagem pra defender na sua partilha mesmo. É, ele tá num... Uma sinuca de bico aqui. Se eu fosse, o... Eu não... Eu não sei porque o Mario descartou o laboratório Cooney. Não dá rodada. Ele pode ter rebuild na mão, né? É uma boa. Ele queria pegar mais personagens. Essa é uma boa. E realmente não veio... Não tem mais nenhum outro... Outra holding no descarte dele. É. O problema é que acabou vindo o Carada, né? Que já tá inútil aqui nessa partida. Porque os dois anexos do Spyro já estão no lixo ali. É, acontece. Foram embora ali no primeiro... Aí está. O Spyro passou a oportunidade de conflito dele. E Mario desce o Hiruma pra dar covert nos dois personagens agora. É. Agora a gente vai ver o Massacre aí tomando forma. Uhum. Qual que é a carta da Stronghold? Meditações sobre o Tao. Ou pode ser que Meditações esteja no Hole e ele botou... É... É... Shameful. No Mestre da Fortaleza. Pode até ser, na verdade. Porque Shameful é uma carta muito boa na defesa. O Mario tá indo all-in, né? Não tem por que não ir. Dando covert ali nos dois personagens. Mesmo se o Spyro conseguir defender aqui, aí... Você leva uma quebra, e daí? Isso se você não tiver outro Fight Hall na mão. Não. Não. Meditations ali embaixo da Fortaleza. Uhum. É... Vamos ver se eu... Eu preferiria o Shameful. É. O Shameful podia ser mais útil, né? Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Na verdade, o que eu já vi... Ao invés de Meditações, como a sua Provincia do Fogo embaixo da Fortaleza... Incursão Noturna. Que é a carta que você descarta uma carta da mão pra cada personagem participante. Sim, sim. Poderia ser uma boa, né? Se ele fosse manter o fogo ali na... Aham. Por exemplo, se... Se o Mario estivesse batendo aqui agora, ele ia descartar sete cartas da mão dele. Ah, mas aí está. Acabou o jogo. GG. Não tinha o que fazer ali. Uhum. Foi um passeio total. Foi um massacre. Massacre. Estilo Crab. Estilo Crab. Bom, então o Brasil começando com a perna direita aí, né? Primeira vitória na série. Que bom! Amanhã eu vou terminar a partida... Vai ser acho que às 10 horas da noite. Só de aviso. 10 horas, então. Eu não sei se eu vou estar em casa amanhã às 10 pra poder fazer o stream. Se você puder, se não puder não precisa. Ah, tá bom. Muito obrigado pelo stream. Obrigado por me receber, viu Sangoy? Nada. Eu que agradeço o convite, porque é muito ruim ficar falando sozinho aqui, cara. Eu entendo, viu? Galera, obrigado por assistirem. Acompanhe aí, vamos ter muito mais jogo rolando por aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sangoy. Boa noite, Victor. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso?